Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções. E talvez o som vai estar um pouco diferente porque eu estou testando um fone novo e modernoso, sei lá o que vai acontecer. Hoje vamos falar sobre Laura de Mello e Souza, que nasceu em 1953. Ela é de São Paulo, fez toda a carreira na USP, toda a formação, eu quero dizer. É filha do Antônio Cândido, que dispensa apresentações, é um crítico literário, mas também é um intelectual de porte imenso. E da ajuda de Mello e Souza, que é filósofa, mas também tem uma atuação mais eclética. E eu imagino o nível de exigência intelectual, você crescendo em um lar com duas pessoas desse porte, né? A Laura fez a graduação e se formou em 75, concluiu o mestrado em 80, o doutorado em 86 e a livre docência em 93. E lecionou na USP de 83 a 2014, quando se aposentou. Ao aposentar-se, ela assumiu a Cátedra de História do Brasil na Paris 4, na Sorbonne. Mas ela também foi professora visitante em Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, México. E integrou os comitês da FAPESP, da CAPES e do CNPq. Além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências. Vocês têm aí uma trajetória impecável do ponto de vista intelectual. O mestrado da Laura saiu com o título de Desclassificados do Ouro. E é bem interessante, eu me lembro de ter lido durante a graduação e de ter gostado muito. O que eu quero recomendar, ao realizar essas interlocuções, é o doutorado, que é, claro, o mais conhecido, né? O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Que é um livro muito, muito, muito interessante. Foi lançado em 86, logo depois de concluído o doutorado, e dialoga com a Escola dos Anales, Legófila, do Riedel, Humor. Tem uma bibliografia muito extensa. Eu já, para a época, inclusive, já dialogava com o Carlo Guins, porque estava chegando ao Brasil naquele momento a obra dele. Que é interessante, quando a gente fala em bibliografias, entender que o Brasil tem um hiato em relação ao que é produzido no mundo. A não ser que você esteja em contato com as grandes universidades e que você leia em mais de uma língua. Se você só vai ter acesso às obras importantes depois da tradução, primeiro que você vai perder muita coisa importante, porque a maioria nem é traduzido para o português. E segundo que muitas coisas chegavam aqui naquele momento com quase uma década de atraso. E às vezes até mais. Existem livros importantes daquela época que só foram publicados recentemente na tradução em português. Por isso é interessante ver um trabalho que dialoga com a bibliografia da época de uma maneira muito, muito interessante. Ela também, é claro, quem orientou a tese foi o Fernando Novaes. Então ela tem esse diálogo com a grande historiografia brasileira, com as discussões sobre o sistema colonial. E é um livro que eu recomendo muito para o pessoal que quer entender um pouco sobre história das mentalidades, história do imaginário, sem tirar os pés de uma realidade mais plausível, de uma discussão sobre a época moderna, aquela modernidade que vai desde o Renascimento até a Revolução Francesa, como ela mesmo expressou, dentro da expansão do capitalismo, dentro daquele encontro de culturas que é propiciado na relação metrópole-colônia. Porque quando essas culturas se encontram, elas não se encontram como iguais. E é claro que para você entender sobre a história da feitiçaria, da magia, da heresia e tudo mais que as visitações do santo ofício vinham aqui para reprimir, você tem que entender num contexto muito maior, num contexto em que as culturas se encontram em uma relação de dominação. E esse livro é sensacional, eu gostei muito. A prosa dela, é claro, ela vem de uma família extremamente culta, então ela tem uma prosa muito sofisticada, mas ao mesmo tempo muito agradável de ler, nada que seja tão difícil, empolado ou pernóstico. É uma prosa deliciosa e ao mesmo tempo sofisticada, como eu já disse. Esse livro transita de uma maneira impecável pela evolução dessas crenças, pela evolução dessas práticas mágicas e heréticas. Ele pensa as visitações do santo ofício em uma longa duração, sendo que nas primeiras visitações você vai ter uma presença maior de práticas de feitiçaria de origem europeia, do modo como se praticava em Portugal. E nas visitações subsequentes, você já vai sentir a presença dessa interculturalidade, e eu não sei se devo me expressar assim, porque eu não domino o vocabulário da antropologia, eu estou pensando a partir do ponto de vista da história, você passa a sentir uma presença maior das práticas africanas e das práticas indígenas, à medida em que essas culturas vão convivendo muito mais próximas, por um período mais longo de tempo. E o livro vai se aprofundando, ele vai tecendo camadas, ele vai estudando a estrutura da relação metrópole-colônia, como é que se dá essa chegada, como é que essas ideias vão chegando e vão se estabelecendo, quem são essas pessoas, como é que são essas relações, e vai usando a documentação inquisitorial de maneira maravilhosa. Eu sugiro veementemente a leitura. Essa aqui é uma segunda edição que já está revista. E eu gostei da maneira como ela foi revista, porque ela se manteve fiel ao original que eu li durante o doutorado, mas, ao mesmo tempo, a Laura elaborou um prefácio bibliográfico, em que ela discute várias das publicações e várias das evoluções que essa temática sofreu logo depois que ela concluiu o trabalho dela. Então, ela vai mostrar como é que evoluíram esses temas dentro da história e um pouquinho dentro da antropologia depois que ela já havia concluído o trabalho. E como algumas coisas permanecem dialogando com o trabalho dela e como o trabalho dela se mantém viável, mesmo depois de décadas de evolução dentro do tema. E eu gostei disso, achei muito inteligente, porque a historiografia brasileira, e mesmo a historiografia que dialoga com a nossa, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos, cresceu exponencialmente nos últimos 30 anos. Então, é quase impossível republicar uma pesquisa dos anos 80 ou 90 sem que ela tenha que ser inteiramente reescrita para dialogar com o que temos hoje. A coisa mais inteligente a fazer foi o que a Laura fez. Foi fazer um prefácio em separado, mostrando a evolução dessa discussão, mas manter o espírito original da obra. Porque, afinal, todas as obras são datadas e a gente não pode e não deve ficar atualizando o tempo todo. Quem se atualiza somos nós. As nossas obras têm um lugar no tempo e no espaço. Não dá para ficar revisitando o tempo todo. Então, eu gostei. Gostei da maneira como foi concebida essa segunda edição. Ela já não é nova, ela é da primeira década desse século. E eu quero dialogar um pouco pensando nessas questões do olhar do outro. Porque essa é uma obra que mostra que as culturas, quando entram em contato, elas têm uma hierarquia. Existem contatos que são quase que uma eliminação completa. Existem contatos em que uma cultura influencia a outra em maior ou menor medida. E existem contatos em que as culturas não dialogam em hipótese alguma. O que no Brasil nós chamamos de sincretismo, muitas vezes, é a obliteração cristã da viabilidade de qualquer outra cultura. É o momento em que o cristianismo se sobrepõe a uma outra cultura, absorve algum aspecto que possa ser aproveitado dela e retira a identidade totalmente. É muito difícil falar de sincretismo religioso, em que o protagonismo seja da cultura não cristã. É muito importante ter em conta essas questões. e é muito, muito interessante que mesmo não sendo um trabalho marxista, mesmo sendo um trabalho que dialoga intimamente com a escola do Zanali, muitas das conclusões e dos desenvolvimentos da Laura podem ser lidos dentro de uma chave marxista, podem ser compreendidos e acrescentar conteúdo a uma reflexão marxista. E é por isso que eu sempre digo que a escola do Zanali não é incompatível com o marxismo, ao contrário, elas se complementam, são teorias que empreenderam caminhos diferentes para entender os mesmos fenômenos, mas que na linha de chegada muitas vezes se encontram, e se encontram de maneiras surpreendentemente poéticas e bonitas. Então, esse é um livro que todo aluno de graduação deveria ler, se tiver oportunidade, mas também é um livro que é para permanecer na nossa discussão, para ter sempre presente como é que as culturas se encontram, como é que elas se influenciam e como é que na hora da repressão, como é que na hora dos mecanismos do Estado e da religião para manter uma determinada ordem nas colônias, essas culturas são lidas. porque o documento inquisitorial é a leitura que o inquisidor faz daquela cultura. Não é necessariamente o modo como a cultura existia em estado bruto. E nesse ponto, a gente sempre pensa no Ginzburg, que foi o Ginzburg quem chamou a atenção de como é que o olhar inquisidor está povoado de referências, de estereótipos, de preconceitos, e que isso acaba inserindo a cultura que ele está vendo em uma ideia de mundo muito específica. Esse é o livro atual nesse ponto. Esse é um livro que deveria permear várias outras discussões, que ele não fica apenas nesse momento. E é interessante porque a Laura não se propôs em momento algum a dialogar com fenômenos contemporâneos. Ela fez o que a gente aprendia naquela época, que é exatamente ter um recorte cronológico totalmente delimitado, não cometer nenhum tipo de anacronismo, se manter no momento da história escolhido e deixar para o leitor qualquer possível comparação. Isso permite que nós, que estamos pegando esse livro décadas depois da realização da pesquisa, possamos pensar e repensar e trazer para a atualidade e traçar quase que uma arqueologia de fenômenos que não são contemporâneos. E essa é a virtude de um grande livro. É não se tornar tão datado que possa ser considerado morto, que possa se tornar fonte. Quando um livro é tão datado que ele se torna fonte, ele deixa de ter relevância para o debate historiográfico. Ou ao menos é assim que eu vejo. Muitas vezes eu vejo pessoas recuperando cadáveres e mantendo em sepultos para justificar teorias que não têm a menor capacidade de se manter relevantes. E isso me assusta. Eu gosto de trabalhar com livros vivos. Eu gosto de que as minhas fontes sejam fontes e a minha bibliografia seja bibliografia. Eu não gosto de cadáveres em sepultos. E não gosto de desenterradores de cadáveres. Não gosto de algumas tendências que estão aparecendo entre a historiografia conservadora de trazer à tona autores totalmente superados, autores que não têm a menor relevância nem acadêmica e nem fora da academia e transformá-los em ícones. Isso assusta. Mas é claro que toda reação conservadora assusta. Toda vez que algum fenômeno quer jogar a gente 100, 200 anos para trás, é assustador. Principalmente se nós estamos em um momento do debate em que a vitalidade de certos temas é emocionante demais para que eles sejam sepultados por verborragia religiosa e conservadorismo barato. Então, eu recomendo demais a leitura da Laura. Eu recomendo também Desclassificados do Ouro, que é um livro mais na linha do Novaes, que também foi orientador do mestrado dela, e que permanece um livro importante para se entender a demografia da colônia, para se entender quem são essas pessoas, por que estão na colônia. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção em relação ao diabo e à terra de Santa Cruz e a toda essa discussão sobre a heresia, a feitiçaria, a magia, e como essas formas de pensamento mágico integram as interações sociais nesse momento da modernidade, no momento em que você tem a filosofia se dirigindo ao cartesianismo, em que você tem uma série de alterações no pensamento ocidental, como o empirismo vai crescendo, como a ideia da razão vai se formando até encontrar seu pleno desenvolvimento no iluminismo, como é que nos meios populares o pensamento mágico impera e não tem qualquer encontro entre esse pensamento mais erudito e o pensamento popular, como, da mesma maneira que o Ginsburg explorou isso em O Queijo e os Vermes, mostrando que a leitura do inquisidor está num lugar e a leitura do menóquio está em outro, Aqui no Brasil, nesse período colonial, nós temos o encontro das magias, nós temos o encontro dos pensamentos mágicos provenientes de três culturas diferentes e que tudo isso vai ser canibalizado pelo cristianismo e transformado em práticas que existem até hoje. Afinal de contas, quem já não viu uma tia colocar um Santo Antônio na gaveta? Quem é que não tem uma avó ou uma sogra que acende vela para tudo quanto é santo, que faz promessas? Quem é que não entende? O neopentecostalismo está baseado na chantagem de Deus. Está condicionado a que Deus atenda a pedidos terrenos. Está condicionado a que se pague ao intermediário para que Deus atenda esses pedidos terrenos. Então, para entender como é que as práticas religiosas funcionam hoje, é importante ter obras como esta que façam essa arqueologia, que mostrem como é que essas crenças se encontraram aqui, como uma influenciou a outra, de onde vêm essas práticas mágicas. Porque o cristianismo que chegou à colônia não é o cristianismo dos jesuítas. Antes dos jesuítas, começaram a chegar os degredados da inquisição e que vinham para cá como punição por ter práticas que beiravam o paganismo dentro do cristianismo. Práticas heréticas que não implicavam em ser satanistas propriamente. Práticas heréticas que implicavam em manter tradições pagãs, manter tradições dos cultos agrários europeus, da presença celta em mais de um local, tanto na França quanto na Península Ibérica. E como toda essa tradição pagã dentro do cristianismo que a inquisição se esforçava por estirpar, encontrou nas colônias um lugar de florescimento ao dialogar com as matrizes religiosas de outras culturas. É muito importante isso para entender que não existe um cristianismo puro, que mesmo com a inquisição, mesmo com bulas e mais bulas, a igreja católica foi absorvendo aspectos de outras matrizes religiosas para poder sobreviver, para não ter que entrar em antagonismo direto. Só que ao fazer isso, ela foi eliminando essas outras culturas, ela foi se sobrepondo, ela foi absorvendo e se transformando no que o nosso cristianismo é hoje. e o mesmo se pode dizer do neopentecostalismo, por exemplo, e do pentecostalismo propriamente dito, que são práticas que dificilmente seriam entendidas se a gente não tivesse essa matriz de análise do encontro cultural, do encontro cultural, da absorção, do diálogo entre culturas, mas um diálogo hierarquizado, um diálogo colonizado, dessa relação econômica entre metrópoles e colônias que coloca uma hierarquia entre os seres humanos, e da presença massiva da escravidão moderna no novo mundo, que possibilitou antagonismos e relações conflituosas, massacres, todo tipo de opressão, repressão e supressão. Nesse contexto, pensar a magia, a feitiçaria, o paganismo inserido na matriz cristã ao longo do tempo, é pensar que, para que ideias permaneçam vivas, elas se transformam. Elas se transformam diante das sociedades que as vivenciam, e elas se transformam no atrito com outras sociedades. O cristianismo de Paulo de Tarso, e eu digo isso porque Jesus em si não era cristão, Jesus era judeu, mas o cristianismo de Paulo de Tarso, ao ser disseminado pela Europa, passou por mudanças, até se tornar muito diferente da origem. E ao ser transplantado para as colônias aqui na América, adquiriu regionalismos, adquiriu influências das outras etnias, das outras matrizes religiosas. E é preciso entender que, quando os conservadores querem restaurar uma ordem perdida, eles não têm a menor noção de como a história, a cultura e a vida funcionam. E é bom pensar nisso na hora de tentar dialogar com essas ideias mortas que querem nos impor. É bom pensar nisso na hora de reagir a estruturas de pensamento, governos ou qualquer centro propagador de opressão que queiram nos jogar no passado. Precisamos manter vivas as nossas referências. Precisamos manter vivos os nossos estudos que mostram como essas coisas funcionam. E é por isso que nós precisamos de bibliografia viva e não de desenterrar cadáveres. E é isso. Vou tentar manter curto porque não só estou estranhando demais esse fone, mas como os barulhos de fundo estão insuportáveis. Eu não consegui gravar no feriado de tanto churrasco e coisas que aconteceram ao longo do final de semana. Por isso, esse Interlocuções está chegando fora do período a que eu me proponho sempre que é o último dia do mês. Então, é isso. Se cuidem, mantenham o isolamento quem puder, quem não puder. Lavem muito bem as mãos, mantenha-se hidratado. Use máscara, mantenha a distância. Se você tiver que subir num ônibus lotado, tome o maior cuidado. Não exponha os seus, não exponha os nossos. E é isso. Até a próxima. Obrigada aos apoiadores. Eu tenho o maior carinho por vocês todos. até os apoiadores. E aí,